Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael MDSM, Thiago Lima, 1, 2, 3, 4, vamos encarar agora esse pessoal aí, mas o pai, o cura aí, ele é hacker, já expulsamos ele segunda vez, ele tá insistindo em que a gente, vou quebrar de novo, partiu Thiago, bora, calma aí, vou botar mais ponto, quero 5 mil, bora, isso, pode vir todo mundo pra cima, cês tão maluco, mas é os Mac, bora, inicia a sessão aí. Pô, o cara entrou no nosso grupo, Thiago, caraca, mané, o cara entrou no nosso grupo, velho, que isso, quem é esse maluco aí, rapaz, vai cagar no mato, ah mano, não vou jogar aqui esse lixo com o mod menu não, deixa ele jogar sozinho. Pô, esse lixo não, mané, tá maluco? Você é louco, pai, ô, pô, vergonha essa cara, nós somos Mac, rapaz. Lixo, você é lixo, pai, ô, você é que nem o X-Micael, só sobe jogar com macete. Sai do meu grupo, seu otário. Ué? Ué, como é que o cara tá usando RPG aqui, velho? Ah, na moral, mano, esse cara, meu pai, o céu. Caraca, tá... Porra, mané, agora só tem hack nessa merda, mané? Pô, esse chefe só não sei o que, é hack também. Tá no RPG aqui. Ah, eu vou sair da partida, velho, vai cagar no mato, mano, pô. Os caras lixos, não sabem jogar sozinho. Aquele cara hack lá não dá não, mané. Vamos partir daqui então. Bora. Aperta aí pra ele não trocar de equipe. Ó, 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 volta, volta, tá de ousadia. Pô. Os Mac não jogam com estranho não. Vermelho, Thiago? Vermelho? Vermelho, vai. Vermelho, Thiago? Bora, partiu. Pô, os caras tão de palhaçada, mané. Espero que ninguém venha na nossa equipe, né, cara? Tá maluco, rapaz? Cadê? Sozinho, ainda bem. Bora. Bora, 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 bora. Partiu, 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 partiu. Ué, caraca, entrou gente pra caraca, mané. Entrou mais um cara, não foi? Mais dois caras. Oi. Bora, 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 Thiago. Tempo tá 10 mil pontos. Ó. Não, 5 mil tá bom, mané. Passa, Thiago, passa na frente, passa na frente, pega a uzi. Pô, o moleque não tá correndo. Pega a uzi, pega a uzi. Atividade, atividade. Ó o cara chegando na terra. Tá brincando de amor, tu viu ele? Tu viu? Eu vi. Ah, não, é morto, viu, morto, vivo. Morto, vivo, morto, vivo. Eu quero morto. Eu quero vivo. Aqui, 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 tem um noob aqui. Um sal da partida. Caiu. Já viu que... Tá maluco ele, mané. Já viu que... Não dá. Eu tô morto. Eu tô vivo. Eu tô morto. Eu tô vivo. Tô chegando na trocação aqui na frente, ó. Vambora, atividade. Atividade aí, Thiago, atividade. Eu tô sem nada, cara. Tô na pistola, quer pegar tudo? Aí, uzi aí, tá de uzi? Tô, vai, uzi. Vem por dentro, por dentro, por dentro, vem por dentro, vem por dentro, vem por dentro, vem, vem, pegar a cercada ali, ó. Aqui, ó, por dentro, vem. O cara tá ali, ó. Vou atravessar ele aqui, ó. Estão separados, mano. Ele não sabe que a equipe tem que ficar junto, não, né? Aqui, vou bater de frente. Vou bater de frente com ele aqui, ó. Atividade, Thiago, atividade. Aqui, aqui, aqui. Cadê, cadê, cadê? Cadê o cadê aqui? Ah, tá de ousadia. Ah, vou ficar psicótico. Aqui. Ai, filha da mãe. Pô, sou eu, mano. É o boss. Atividade, Thiago, atividade. Vai. Vai, Thiago. Vai, 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 vai. Parte pra cima da laranja. Parte pra cima da laranja. Tão junto. Parte pra cima da laranja. Parte pra cima. Parte pra cima da laranja. Taca colete. Pega agora. Pega aí, pega então. Ó, tá avançando. Ele tá avançando pra cá, ó. Bora, que eu te dou cobertura. Ó, eu te dou cobertura. Ô, tá claro aí. Só vou tacar agora. Mortovil. Brincando de mortovil perto de mim, mano. Mole. Caraca, não contou ponto pra gente, não? Ah, contou. Que susto. Devagar, devagar, Thiago. Tu tá indo sozinho, pô. Tô ligado. Bora, 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 bora. Partiu, partiu devagarzinho aqui na atividade. Aqui é o fuzil. Tá aqui dentro. O que é que tá fazendo aí dentro, hein, Catia? Cadê ele? Porra, vai matar tudo, mano. Porra, é o boss. Pelo amor de Deus, tudo pra mim aí? Foi mal, cara. Vou deixar você matar o próximo, valeu? Vamos de carro agora. Quando a gente tá de carro, você mata os caras, vem. Bora, bora, bora. Reapareceu, reapareceu. Tá vendo, hein? Ah, pô. Peguei esse aqui. Vai, vai. Vai, vai. Não, 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 não. Não, não, não. Não, velho. Tá vendo, tá vendo, tá vendo? Por que o roxo não vem em lugar nenhum, né? Vai no roxinho lá. Vou no maré. Não, velho. Vem cá, velho. Divide, não. Vem cá, velho. Bora, tchau, bora. Vai de palhaçada. Ai, que nossa frente aqui, mané. Nossa frente, nossa frente. Atividade. Impacto em um segundo, um segundo. Nossa, tu viu o pulo que ele deu? A bugada que ele deu? Ai, o outro cara foi buscar o helicóptero. Deixa eu dar uma conferida. Falei pra tu? O lixo tá indo buscar o helicóptero. Olha lá. Pegar o roxo, então. Cata, cata, cata. Bora. Aqui, tá do ladinho aqui. Ah, vou pegar. Ele quer sair da partida, sabia? Uhum. Ele tá parado lá no canto. Ó! Viu o pulo, entendeu, mano? Quando ele viu eu derrapando, dando um drift ali, mano, ele bolou, mano. O que é isso? Apareceu, não? Ah, tá aqui. Meu caralho, tu cabeçando de roda, mano. Acho que eu ia ficar na pé, mano. Não, não, não. Tá divertido. Porra, não cabe a brincadeira, não. Adoro perseguir assim. Olha lá. Caraca! Virou merda ali nas pedras aqui, ó. Olha lá. Virou bosta ali nas pedras. Olha o corpo dele lá. Nossa, mano. Eu tô ficando muito mal, mano. Depois que eu peguei o Mikael, eu peguei um gosto em matar, mano. Eu só matava... Ó, o helicóptero, o helicóptero. Lixo do helicóptero. Mata, 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 mata. Ah, vai cagar no mato, mano. O que que foi? Pelo amor de Deus. O cara foi salvar o amigo dele, viu? Aham. Aqui, vindo aqui, helicóptero. Fica esperto com esses caras aí, Tiago. Cata essa doze aí, Tiago. Cata essa doze. Dá não pra me cagar no meu cozinho, ó. Ó, 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 ó. Vai, cara. É fraco pra caraca, mano. Pega a doze ali. Mano, deixa eu ficar com o meu cozinho mesmo. Pega a doze aí, velho. Pelo amor de Deus. A doze só pra... Só pra distância perto. Pega lá. Eu gosto de ter, não. Aqui, o cara tá P aqui. Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tá um helicóptero ali. Ah, tá. Ele... Ihuuu. Aqui embaixo ele vai fazer nada, mano. Vai acabar derrubando ele, sabia? Tinha cara, lixão. Olha a placa. Ó. Cuidado, Tiago. Meu Deus do céu. Vem, vem, vem. Vem pro telhado, Tiago. Vem pro telhado. Fica enfrentar esse noob aí. Caraca. Pegar a snipe, Tiago. Pô, o cara pousou. Vai ter essa usadinha. Ó lá, correndo, lá, correndo, correndo. Muito longe. Bora. Bora, 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 bora. O que eu vou fazer já? Vem, 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 vem. Entra, 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 entra. Isso aqui é bom, né, cara? É bom enfrentar esses caras, né? Fala sério. Aqui você tem duelos de verdade, né, mamãe? Fala sério, né? Vai acabar de pau e volta pra lá. Tem uma rampa bem ali, pô. Calma aí, velho. Calma aí. Vou fazer uma surpresa pra ele. Fazer um rabo de arraia pra ele. Calma. Tem um mal que eu tô muito nervoso. Você tem que aprender a apreciar a presa, mano. Entendeu? Não é só matar. Já falei contigo. É esculachar. Pega. Bora, 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 bora. Achei já o que eu queria. Falei pra você, não basta só matar. Entendeu? Tem que esculachar. Tá entendendo? Não. Só matar é mole, pô. Tu vai entender o que eu vou fazer agora. Faz, mas... É isso que eu ia buscar, pô. Desculpa, desculpa o que eu pego. Eu ia parar do lado pra você pegar. Você tem uma pressa, mano. Pelo amor de Deus. Sai na boca. Acertou? Você é meu esperar, velho. Colete, como é que tá? Tá cheio. Cheião. Próxima vez que ele pousar aquele copo pra lá, eu quero que você acerte ele. Escutou? Uhum. Esculpa. Cadê o cara? Vamos lá buscar o cara. Agora vamos confrontar ele. Só que a gente vai pra aquele mesmo lugar, porque ele vai querer fazer o mesmo esquema, entendeu? Uhum. Tá cheia. Tá cheia não, cara. É porque eu ator com outro tipo de... Ah, tá. Entendi. Que isso, velho? Batida galáctica. É porque o cara vai vir mais não. Ah, isso aqui aconteceu. Ele resgatou o amigo dele, mano. Entendeu o que eu fiz aqui? Entendi. Gostou? Uhum. Deixa eu pegar o outro aí. Tá. Já ia deixar você pegar já, cara. Tô calculando a quantidade pra lá dois, entendeu? Uhum. Os caras tão aonde, mano. Pô, vou lá pegar aquele puio, cara. Muita ousadia dele ficar lá parado. Puiu tá aqui? Tá. Puiu não, pô. O roxim, pô. Foi mal. Ah. Não é o puio não, é o roxim. Aqui, aqui, aqui. Malandrível. Isso aqui, filho? Pô. Finalmente, né? Fazer isso aí da exceção. A exceção aqui é dos Mac, mano. A gente tá maluco. Tá aqui, ó. Aí, ó. Ah, mete bala! Pô, tá de sacanagem esse maluco, não tá não? É o que eu comecei a esquentar o escuro. Eles tão maluco, né, Thiago? Aqui, voltou. Ah, mano. Tu vai ter que sair da exceção, cara. Tô mal aí, roxim, mas eu vou ficar mais perto. Tá mais perto, é isso aí? A da Bruna tá muito cara, pô. Pra ficar abrindo de carro pra dar uma noite. Puxou. Calma, que eu pego. Sobe aí, palhaço. Eu deixo tu pegar depois. Tu nem gastou munição. Tu vai ser chato. Nem gastou munição. Aí, mata o puio. Deixa tu matar o puio, então. Que puio? O quê? Ah, esses meios que puio, velho. Só dirige lá, nesse platinho. Realista, né, mano? Vou falar que é o Mikael. Lá, a visão é realista. O cara apareceu. Vamos pegar. Realista nada, meu irmão. Isso aqui é... Jogo de... Jogo de... Tô funcionando mal. Mikael! Mikael! Papapapapapapa. Kau, 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 kau. Kau, 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 kau. Kau, 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 kau. O cara tá mudando mal. Meu! Falei que era meu, quando eu falo que ele é meu rapaz, é o cara voltando, ó um noob, noob, ele tá bolado que a gente tá fazendo ponto né, nossa errei ele mané, morreu sozinho, ah tá, esse aqui tinha morrido sozinho mano, cadê tu tchau, para o carro, para o carro, para o carro, para o carro o que cara, tá maluco, para o carro, tô sem munição, eu também, então pronto para o carro para morrer mané, tá louco, não, não, calma aí, calma aí, pega de boa, tá no alto ele, vou recarregar ali, aí cata, cata, cata rapidinho, 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 estou proteção, vai, cata tudo, tô com o colete cheio, porra, mané, o cara tá matando outro carro, vamos buscar, fazer ponto aqui, bateu os dois mané, cruz credo, tô ficando psicótico, mano, eu pensei que só tinha um, eu tô ficando psicótico, mano, estão louco, é o Mac e o TH, mané, estão comendo cogumelo da terra, começa a fugir, meu irmão, meu Deus do céu, gostou, né, gostou do style, né, esse style aí foi, foi o, vem, vem, vem a pé, vamos a pé, ah, Micael, ah, Micael, é o boy, Micael, tá na frente, Tiago, caraca, pô, também quero atirar, ah, tu quer matar, a verdade é essa, né, vai, 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 esse carrinho aqui mesmo, sai, Tiago, vem, 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 chega, 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 pô, Tiago, tu é abusado, hein, caraca, bora, vai dirigir com o estilo, hein, igual eu te ensinei, ai, 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 separamos os lobinhos, Aí, quero essa Uzi Pega essa Uzi, velho Tô com pouca munição Cerca ele aí, cerca ele aí Merda, mané Quero te ajudar aí, brother Tô atrás de tu aqui Tô atrás de tu Bora, bora, bora Pegou a Uzi Vou só encher o sonho aqui Bora Vai lá que eu não vou dar a volta no carro Olha que eu vou dar a volta no carro Pô, você vai sim Tá, velho Cuidado Ué, Tiago Tu pula, some, todo doido Não, não pulei não Vai lá Então bugou então Pra mim apareceu tu pulando, mano Esquisito Meu, 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 meu Vou ir embora Olha o cara chegando aí O cara chegando aí Hum, eles estão pensando que vai vencer a gente Sério isso? Será? Acho que não Porque as Uzi Eles ficam dando a conhecer a gente Nossa, mano Estão maluco ele Eles estão maluco Vou pegar sozinho Ela tá aqui, ó Vai sair não Vai sair não, velho A partida é nossa Nossa, mano Acabou de pegar o... Pra acertar o carro Tá pegando isso Ah, ficou um só Mas ele vai ficar não, vai Tiago Duvido Duvido que ele vai ficar É o boy, mano Estão louco Ele tá querendo sair já, né, mano Cadê? Já voltou de novo Vamos pegar É o boy É o boy e o TH, mano O general Tiago E o boy, né, maluco Dá pra eles? É São maluco, mano Muita pergunta Vem cá Tu vai fazer o convite especial, não? Que tu falou que ia fazer pro X, Mikael Aqui? Eu já fiz Tá dormindo, mano Peguei primeiro Dormindo nada, pô Tava coçando o bigode grosso Tá, tá, tá Tá, beleza Pega o fuzil ali Pega o fuzil Top de quebra? Pega Como é o cara nesse net, pô? Tão agrado aqui Bora, Tiago Bora, Tiago Bora, não perde tempo não, Tiago O cara vai acabar saindo do jogo Quero fazer bastante ponto Pra falar que o carro não tá Sujo de bala, né, mano Entendeu? Entendi Ah, o cara quer sair, ó Filha da mãe Vai sair não, mano A sessão aqui é nossa Vai ficar Meu, rapaz Você não vai sair dando sessão, não, meu filho Você vai ficar até o final Entrou porque quis Ninguém mandou você entrar com nós Não pegou não, Tiago Porra, que merda são? Não deve ser Bora, Tiago Não perde tempo não, mano Aqui que eu Aqui que eu milhei o Mikael, mano Lembra desse bequinho aqui? Que ele fugiu pra mim Ele fugiu de mim Ó o cara pulando lá Ó o cara pulando Ih, tava abaixadinho, tu viu? Ele tava abaixadinho, mané Escondendo igual o X-Mikael, viu? Três mortais Lembrando que foi sem querer, tá? Eu não quis fazer essa palhaçada Sair com o estilo Sair com o estilo Aí saiu Eu gosto Quando eles começam a fugir assim Que eu acho interessante Entendeu, Tiago? É a hora que eu mais gosto Quando a gente começa Quando o psicológico deles Estão quebrado E eles começam a fugir Ah, é a hora que eu mato eles Entendeu? Ah, vai explodir não? Ah, tá Ah, pô Se tiver esse efeito especial Ele não tem graça, né, Jean? Vai Nossa, mano Eu te ensino, valeu? Quebrou a travícola, cara Ai, minha travícola Ai, meu querido, cara Largou arma Largou sangue Largou tudo Pelo amor de Deus, mano Gostou? Gostou? Ai, minha travícola Eu fiz a mesma coisa com o Mikael, cara Só que com o Mikael Eu fiz sem graça Que esse cara aqui Pelo menos ele combate melhor, né, mano? É É verdade Sai 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 daí, pô Levanta Merda Super homem Ah, mano Foi só aqui no GTA IV Pra me rir assim, mano Foi claro, tio Eu ainda falei Sai no carro Só aqui no GTA IV Pra me rir assim, velho Caraca Caraca Pô, boneco Boneco se fingiu de morro Pô, boneco Tu viu, mané? Eu vi Tá de palhaçada, mané Que isso, bro Essas palhaçadas Só aqui, galera Só aqui no GTA IV Pega esse brinquedo Pega esse brinquedo aqui Fazer a contenção aqui Bora Convidei o X Mikael aqui pra brincar aqui, quer dizer A gente Arrumar um outro noobzão Pior que ele Não vai conseguir arrumar Então Melhor que ele Vai arrumar mole Vem aqui Bater um equipe O que que tu acha? Nossa, cara Eu vi um Lamborghini aqui Ah, sai não, filho Tá tão maneiro Fazer essa mesma merda de novo Pô, Thiago Tá sem graça Vamos matar pouco o cara, Thiago O cara tá querendo sair Vamos matar pouco Vamos matar menos agora Entendeu? Vou pegar essa aí Deixa eu pegar Eu que vou pegar essa Tá maluco? Aqui, ó A vermelha Vermelha Combina com o nosso comando Hã? Tá maluco, boneco? Bora, boneco Entra Ih, caraca Esmaque a caça Eu nem tava atirando Tu reparou? Uhum Eu só tava só me observando Só tava olhando A movimentação dele Tá ligado? Tá ligado Tô só observando A movimentação dele Nossa, Thiago Ué? Deixa eu dirigir um pouquinho Não sei ficar pé Não, mano Calma aí Calma aí Vai sair Quebra o T-Nipe Boa, Thiago Raquei mó sangão Pra você matar Vamos a pé Um pouquinho Vamos a pé Vamos pegar ali a pé Bom dia, pera A metade que é o carro Então sai, pô Deixa eu dirigir um pouco Não sei ficar pé, cara Não, não, filho Vocês vão Vocês sempre na nossa batalha Quem dirige é você Agora deixa eu dirigir por si Tá Tá ligado Tá bom Quando a gente for caçar o X-Mikael O Orixá dirige um pouco, então Valeu? Uhum Valeu Tá aqui Tá aqui Ah, ele aí Ele aí Atrás Atrás do latão Não Não, não Dá a volta Ele lá Ele lá O cara pulou O cara sujou o carro, mano Sai pra ver Que o carro tá me ver dentro Sai pra ver Gol meu curu, mano É Aí Pega 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 Eu quero PH, meu irmão Quer PH, rapaz Deixa eu pegar mais use ele Use, use, use Use Tarde, gente Consegue se garantir aí Que eu vou Vou no banheiro Banheiro Pode ir, ó Vamos lá Tem que caçar esse coelhinho aqui, mano. Agora, todo ele. Todo ele. Aqui, ó. Tô. Voltei. Como é que tá a parada aí? Morreu quantas vezes? Nenhum. Matei, só. Agora eu dirijo agora. Porra, eu dirijo o maior tempão já. Pode pegar o outro, pode pegar o outro. Bora, sobe aí. Sobe, moleque. Sobe, moleque. Pelo amor de Deus. O moleque tá bem. Matou tanto que tá bem. Ele me matou não, né? Sim. Não. Você tá maluco. Eu sou o seu segurança quando você lutar. Pô, a usa tá reagente. O cara tá lá embaixo, velho. Pegar a usa, meu filho. Tem fuzil ali, calma. Tá doido. Ah, tá lá em cima, né? Que você não avisou que tava lá em cima. Eu tô maluco. Fala sério, né cara. Aqui no GTA 4 fica difícil, cara. Aqui no GTA 4 fica difícil, cara. Pô, a gente expulsou o hack, Thiago Pelo amor de Deus Pô, a gente é mole Pô, expulsou o hack na pala, mano Que isso É muita ousadia Pois eu vou falar com ele Bora, Thiago, bora Partiu, moleque Ah, esse moleque é ousado, hein Ou ele é ousado ou ele é burro, mano É uma coisa ou outra, mano Acidente dialático Colete, como é que tá? Tá cheião Mas o meu não Apesar que o cara Eu morri alguma vez? Nem sei, mano Eu morri alguma vez aqui O meu não Euites E o meurão Apesar que eu tenho Apesar que o joints 巧 Pelo amor de Deus Que isso Não sai Opa! Vem o Donald! Caraca! Vem o dia bonita! Bonita! Mas será que ele sabe dirigir? Pelo visto não! Nossa! Nossa! Vai explodir com ele! Vai virar coelhaçado! Tchau! Tchau! Pode! Pode! 5, 4, 3, 2, 1! Nossa! Sai! 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 Sai, Thiago! Cena de ação! Ficou certinho a contagem, tu viu? Porra, fiz uma cena de ação maneira! Ficou a contagem? Certo! 5, 4, 3, 2, 1! Vão! A gente tá maluco, mano! A gente não perdeu nenhuma, né, Thiago? Não é verdade, né? Caraca, mano! Calma aí! O cara tá aqui! O cara tá aqui! Calma aí! Ele tá parado aqui! Ele tá plantado ali! O cara tá plantado aqui, mano! O cara tá plantado aqui, mano! Tá plantado! Será que ele tá... Cuidado aqui, pode até de snipe, hein! Ele tá plantado ali, mano! Ah, foi pegar o helicóptero! Agora que eu me liguei! Trava ele aí! Trava ele aí! Tem helicóptero aqui? Tem! Mas é de passeio! Ah, achei uma snipe, mano! Ah, agora que eu vou brincar com ele! Ah, tá longe pra caraca, mano! O cara tá nadando! O cara tá nadando! Nadando não, cara! O cara tá na terra! Mas aqui tem uma piscina aqui! Tá dentro da piscina! Tá dentro da piscina? Vem ver, ó! Aqui, eu tava aqui, ó! Relaxando aqui, ó! Hum, tá do meu ladinho aí! Cara, se esse cara me matar, mano! Eu troco de jogo, mano! Do jeito que eu tô aqui, mano! Acho que não tem como nem me enganar, nem com hack, mano! Vai que o cara dá uma sorte aí, né, mano? O cara tá aqui, ó. Retira o que diz. Já viu o Mikau chorando? O Izo? O Izo? Já viu? Coisa engraçada. O Izo? O Izo? O Izo? E foi bala, Mikael. Isso aqui eu não sei. O cara não sabia. Se fosse GTA, se fosse GTA... Ué, pô. Isso aqui é o que por acaso? Minecraft. O cara tá de mortinha, sério, hein? Tomei, tô mortinha. Nossa, quando eu ia acertar ele, mano. Se tu não tivesse virado ele, eu tinha acertado ele, mano. Pô, a mortinha dele tá massa, hein? Aí. Ó. Caraca, que morto da hora, mano. Ó, 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 ó. Que só quem sabe, ó. Né, 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 né. Opa. Ah. Ah, deixa ele vir, deixa ele vir, deixa ele vir, pra ver se ele vai ter zoadinha de vir. Vai, não, é ruim. Nossa, vou caçar de moto. Calma aí, calma aí, velho. Nossa, falei, calma aí. Bora. Acelera, velho. É o Gilberto, mano, ele vai passar de moto. Pô, mané, o cara tá fugindo, Tiago. Pelo amor de Deus. Vai aí. Ok, ok, ok. Ok, ok. Nossa, é bom, moleque. Nossa, que causada. Foi eu. Tu viu? Eu vi. Para, 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 para. Vai, vai? Não, vou pegar mais arma que eu tava sem. Bora. Essa mocha quer que eu rio viaja, tá ligado? É. O cara vai pegar uma beira aí com essa mocha que eu tenho, ó. Ó, 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 ó. Ele pate, mano. Ele pate, mano. para que que ele foi inventar essa moda ele tava buzinando pra gente foi impressão minha pega essa luz aí foi impressão minha ele tava vendo lá prestei atenção nisso também a gente tem atenção nisso mané só que brother tem um seguinte ou é dos mac ou não é velho então não adianta buzinar pra gente não quando tiver assassinando não se fosse no gta 5 os cara vai falar assim pô vou ter que me alistar nesse comando aí mas só que pra entrar no comando ele é chato a gente faz isso a gente vai pegar mais arma nem fala que vai sair mano eu falei calma aí velho por causa de ele te falou calma aí 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 é foda sobe 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 tomou uma rabeutada bora 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 ele tá ali ele tá ali coloca aqui na frente ele acha que a gente vai perdoar ele nossa tiago é pegar o bairro 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 Nossa, mano Sou eu, sou eu Caraca, a gente empatou, mano A gente empatou, Tiago Eu ganhei, ó A gente empatou, lá Matamos 25 Eu morri 0, tô morrendo 1 Mas eu morri da explosão, você esqueceu? Esqueceu que eu fui sair do carro E o carro explodiu comigo? Tô ligado Valeu, pessoal, se inscreve no canal aí Acompanhe nossos vídeos Esse maluco aqui durou muito, mano BMV 491 Parabéns, jogou bem Manda aí um alô aí, Tiago É nóis, tamo junto Misturado, deixa o like aí Comenta os vídeos se você gostou Se não gostou também, comenta Porque não gostou, valeu, é nóis Falou